Tá preocupado no que eu vou falar Vou pra gente rir, tipo pra gente enragar Fala a verdade Cê me sentiu incomodo Pensar-se antes de ter feito Chama de erro, me chamou de acima Eu quero convencer que alguém colocou um ar Na cabeça e falou Beijo minha boca, bebê Já que cê não quer sair e rir como ruim da sorte Então fala aí, vem pra nó Já que cê não quer sair e rir como ruim da sorte Então fala aí, vem pra nó Eita! Tá preocupado no que eu vou falar Vou pra gente rir, tipo pra gente enragar Fala a verdade Tem gente quando chegar em casa tem que se prestar mais tarde Pensar-se antes de ter feito Por isso não Nunca me convencer que alguém colocou uma rama Na cabeça e falou Beijo meu boca, bebê Já que cê não quer sair e rir como ruim da sorte Já que cê não quer sair e rir como ruim da sorte Cê não quer sair e rir como ruim da sorte Eu quero sair e rir como ruim da sorte Eu quero sair e rir como ruim da sorte Eu quero sair e rir como ruim da sorte Eu quero sair e rir como ruim da sorte Eu quero sair e rir como ruim da sorte Eu quero sair e rir como ruim da sorte Eu quero sair e rir como ruim da sorte Eu quero sair e rir como ruim da sorte Seu namorado vale nada, como ele dança, é meu senhor E ela vem comigo, porque quer dançar, porque quer dançar, porque quer dançar Seu namorado vale nada, como ele dança, é meu senhor Ela tem namorado Vou pra confusão Seu namorado vale nada, como ele dança, é meu senhor E ela vem comigo, porque quer dançar, porque quer dançar Seu namorado vale nada, como ele dança, é meu senhor E ela vem comigo, porque quer dançar Seu namorado vale nada, como ele dança, é meu senhor E aí E aí E aí